Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, estamos há poucos dias de receber finalmente a estreia do filme live-action com atores de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, o filme Senseiha, o começo. Esse título enorme, oficial, que tem este filme que chegará ao Brasil pela Sony com cópias dubladas e legendadas. Eu já venho falando bastante tempo desse filme aqui, desde o ano passado. E agora saíram três novos vídeos, né? Na verdade, dois são novinhos, acabaram de sair, mas tem um que é um pouquinho mais antigo, que é provavelmente a primeira cena inteira que mostram aqui do filme. Então tem um teaser de 30 segundos, que é bem legalzinho. Tem a cena inteira de treinamento, uma boa parte da cena de treinamento com a Marim. E também um vídeo de bastidores sobre as lutas. E a gente vai ver isso tudo aqui juntinho e comentar sobre isso, belezinha? Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva aí no canal, que vai ajudar bastante, ajuda muito. Toda vez que você dá o seu like aí, ajuda demais. puder deixar seus comentários, mas principalmente também se inscrever aí, tá bom? Eu agradeço sempre. Vamos lá ver esse primeiro teaser aqui do The Beginning, o filme que está estreando no Japão hoje, tá? Ele já vai chegar ao Japão essa semana. Olha lá. Ai meu Deus, essa música vai bloquear o meu, vai bloquear o meu, o meu, o meu AdSense. Olha aí. Essa música é muito boa, né? Ai, muito boa essa música, tá doido. Aí, ó, as imagens. Pô, eu não tinha visto boa parte dessas imagens aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó. É. Aqui, aqui é a batalha. Ele e Fênix aqui, ó. Caraca. Tá show isso aqui, ó. Ó. Cara, aí eu já falei. Eu acho, eu acho visualmente bonito. Olha aqui, Fênix. A Fênix aqui, Pegasus aqui. Sei lá, cara. Eu acho que tem um conceito interessante aí. Tomara que eles consigam aplicar isso bem. Aí, aqui, ó. Vindo a armadura. A gente já tinha visto, né? Eu acho bonita essa cena. Eu ainda acho as armaduras muito esquisitas, assim, sabe? Meio, sei lá. Parece meio folgada demais, assim. Eu acho estranho. Mas, ó. Ele aqui com... Isso aqui é o começo, né? Ó. Primeira vez que eu vejo o olho mesmo do cavaleiro ali dentro. Eu não tinha visto ainda. Aí, a Mayinha aqui mais uma vez. Atena. Isso daqui a gente já tinha visto, né? Essa parte aqui, por exemplo, eu não tinha visto, ó. Meio que ele fazendo esses movimentos aqui. A constelação aparecendo, ó. E aí, ele deve meter o meteoro de Pegasus, né? Pô, tá legal essa cena aqui. Eu gostei. Legal. E ele meter, não. Meteoro aí. Né? Ou ele tá segurando alguma coisa. Isso aí não. É uma batalha maior já que tá ali, ó. Tudo pegando fogo ali atrás. E, ó. Isso aqui, por exemplo, eu já não tinha visto. Isso aqui é a cara do anime, né, gente? Tá meio tosquinho. Mas é a cara do anime, ó. E isso aqui na frente. Essa cena que eu não curto. Desde o primeiro trailer eu não curto. Esse... Essa... Essa voadora na pessoa. Puf! Acho muito ruim. E aqui, ó. Aí a gente vê o Iki aqui, né? Com mais detalhes. A Funk Jansen. Marinho aqui o treinamento. A gente vai ver melhor daqui a pouco. E aí aqui o Meteoro. Ó. Marinho de novo. Atena caindo. E aqui a luta, ó. Com o Fênix, ó. Deles dois. Ó. Aqui. Eu acho que esse aqui é a melhor... Talvez seja a melhor... Melhor imagem que a gente tem do Iki, né? É... E eu continuo achando esses capacetes grandes demais. Achando eles meio esquisitos. Mas eu gostei da... Do design. Da adaptação do design dessa armadura. Ó. Aqui, ó. Também, ó. É meio que o final da luta, né? Olha lá. Tá vendo? Vocês viram aqui, ó. Tipo, como se eles tivessem os poderes aqui, ó. Mandando aqui, ó. Explode. É bem... Cara, é bem anime isso. Não acho ruim, não, tá? Beleza. Vamos ver as outras aqui. Essa aqui é a cena mesmo, ó. Isso aqui é uma cena... É uma cena... Grande, assim, do filme, eu acho, tá? São quantos segundos? 39 aqui. Deve ser a cena de treinamento dele mesmo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Clássica cena de treinamento, hein? Quero ver se vai... Essa montagem aí não dá, né, gente? Vamos ver. Ah, tô achando que essa montagem é só pra essa... Não é nem a cena completa. Show. Boa. E agora vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o vídeo de bastidores, né? Da... Das lutas. Olha lá. Aí é o Nick Stahl. Aqui vai fazer o Cassius. Olha lá. A armadura dele ele tá usando, ó. O negócio vermelho aqui atrás, ó. Ó, é aquela cena que a gente tinha visto, ó. Que legal. E aí ele passa, viu? É, cara, vamos ver como é que vai acontecer. Putz, as lutas tinham que ser muito boas desse filme, pelo menos. Olha lá, né? Olha isso. Pedrelinha, né? A ilha, né? Os cenários. Aí é o Cassius, é o Cassius. Aí é o Fone. Esse é mais simples, né? Mas, cara, eu tô torcendo. Eu tô torcendo, assim, pra que seja algo legal. Eu vou assistir, com certeza. E eu acho que boa parte de vocês que são fãs também vão assistir, né? Tô torcendo pra que seja algo legal, como eu falei, sabe? Tipo, pra que a gente possa se divertir, pelo menos. Vamos ver se tem outras coisas legais aqui também. Que eu acho que... Eu acho que não tem, não, mas... Esse aqui é o canal oficial, né? Da Toei Movie. E é onde tem os principais... Os principais... Os principais vídeos do filme. Eu já assisti todos, já, praticamente. Esse aqui foi de um mês atrás, ó. Que eu já assisti junto com vocês, ó. Foi o trailer novo, né? Praticamente, ó. Rapaz, eu não lembro desse trailer, não. Eu não tinha visto isso, né? Eu não tinha visto isso, não. Olha. Ai, essas músicas acabam com o meu... Olha aí. Au! Ah, é legal. Pô, não tinha visto essa estrelinha, não, cara. Não tinha visto essa estrelinha, não. Fiquei legalzinho. Vamos ver de novo aqui. Aqui, por exemplo, né? Tipo, eu não tinha visto essa cena. Tipo, ele emanando o cosmo do Pé, eu não tinha visto. Os cavaleiros são, né? Eles se comprometem a proteger a Atena com a vida dele. Olha lá, olha aqui ela. Todas essas cenas do treinamento me parecem bem toscas em efeitos visuais, sabe? Essa parte aí, por exemplo, eu não tinha visto, ó. Se ele sai, eu acho que aí a armadura vai entrar nele, né? Olha lá. É a hora que começa a musiquinha, ó. Cara, visualmente, eu acho que eles estão... Podem acertar, sabe? Nesse filme. Tomara que a história seja bem contada, assim. A Siena não é o deus da guerra. A Siena não é o deus da guerra. Ela fala, né? A Atena não é a... Não é a... A deus da guerra. Aí, aí, aí. Sinto ceia. Sinto ceia. Legal. Gostei. Gostei. Eu quero confiar. Eu estou me entregando para confiar, né? Se for ruim, eu vou falar para vocês. Mas eu acho que eu já assisto na... Semana que vem. Eu já assisto na semana que vem esse filme. E trago para vocês as minhas primeiras impressões. Tá bom? Se eu conseguir assistir antes, ou, sei lá, o Brunão ou o Guilherme assistirem antes. Eu trago também as primeiras impressões dele. E aí, depois, a gente se junta para discutir. Belezinha? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. E aí, depois, a gente se junta para discutir. O que é isso?